E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review de jogo pra vocês E o jogo de hoje meus queridos, ó Yokohama, na gringa lançado pela TMG Aqui no Brasil pela Kronos Games Do designer Hisashi Hayashi É um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar ali 90 minutos, 120 minutos no máximo E as mecânicas meus amigos tem um monte Colecionar componentes Construção de rotas Movimento em grades Seleção de cartas Tabuleiro modular Alocação de trabalhadores E controle e influência diária Qual é a pegada de Yokohama? No início da era Meiji, Yokohama era o grande porto que abriu o Japão pro mundo Então cada jogador é dono de uma companhia que tem como objetivo Conseguir os elementos pra cumprir os contratos internacionais Então você vai ter que arrumar chá, linho, peixe, tijolo Pra poder cumprir essas demandas internacionais E virar amiguinho dos gringos E pra cada país diferente que você atender É uma pontuação extra que você ganha no final do jogo Então vamos pro bloco 2 Onde eu mostro os componentes do jogo Falo um pouco mais das regras E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai ter o seu tablo com as peças que ele pode comprar e colocar em jogo E as que ele já começa disponível pra usar No seu turno você pode pegar 3 peças e colocar em 3 lugares diferentes Ou pegar 2 peças e colocar em um único lugar A ação é executada no tile onde você colocar o seu presidente Se eu colocar ele no fishing ground significa que eu tenho 2 peças Então eu pego o referente a 2 forças de trabalho Eu retiro os 2 da mesa e ganho 2 peixes Peixe, arroz, planta e tijolo serve pra você cumprir as entregas aqui em cima Essa entrega ele precisa de uma planta, 1 arroz, 3 tijolos Te dá 9 pontos de vitória e uma caixa de importado Que serve pra você ganhar ponto na alfândega lá em cima Tem também o set collection dos países da qual você faz a entrega No final do jogo pra cada país diferente você vai ganhar uma pontuação extra no final Os outros jogadores podem colocar as peças aonde você já tenha suas Mas se colocar aonde tiver o seu presidente Ele precisa pagar 1 de dinheiro Um presidente ele só pode passar aonde tem a peça dele Ele não pode passar por um tile aonde tem a presidente de uma outra companhia Então nesse caso o verde teria que andar pra cá Pagar 1 de moeda pra passar por esse tile e poder chegar nesse tile aqui Quando ele chega no tile ele soma a força de trabalho que tem ali e executa a ação Quando você consegue 5 ou 4 de força de trabalho Você pode colocar uma casinha num desses espaços Ou se você já tiver um armazém você pode colocar nesse espaço maior Esses espaços além de dar ponto de vitória ou outros bônus como dinheiro Pegar peça do seu tablô Eles contam como força de trabalho nessa área pra próxima vez que você colocar o chefe aqui E o armazém maior te dá uma moeda pra cada outro jogador que fizer uma ação nesse tile Um resumo rápido de cada tile Tanto no research center como no laboratório Você consegue engrenagens pra comprar e fazer as pesquisas que estão aqui em cima No banco você vai ganhar dinheiro Na plantação de chá você vai ganhar folhas de chá pra você poder negociar Existem dois tiles dela no jogo Na igreja você ganha pontos pra você poder alocar aqui em cima E ganhar ponto de vitória e poder movimentar as suas peças pelo tabuleiro Na cooper mine você ganha tijolo pra cumprir objetivos Na alfândega você ganha pontos pra botar na alfândega aqui em cima Pra ganhar ponto de vitória e alguns recursos No Chinatown você ganha a opção de fazer trocas por recursos e dinheiro No CQ1000 você ganha a opção de tecidozinho No porto você pode negociar os contratos que tem aqui em cima E na doca do outro lado Então você tem que ficar ligado nesses tiles Que eles pegam contratos de um lado e do outro Fishing Ground é pra pegar peixe Employment Agency serve pra você tirar as peças do seu tabuleiro E poder ter mais opções de colocar na mesa Isso é fundamental pro desenvolvimento do jogo E o canal facilita a sua movimentação entre os tiles O jogo termina quando o bolo de contrato a terminar E você não tiver mais como preencher uma dessas áreas Vamos agora pras considerações finais Qual é a minha dica pra quem vai jogar Yokohama pela primeira vez? Pra quem tá começando As vezes é complicado entender como funciona a distribuição dos trabalhadores E a colocação do presidente pra poder executar a função lá no tile Então a minha dica é que você veja o contrato secreto que você recebeu Nele vai ter os produtos que o seu cliente precisa pra você poder cumpri-lo Olha pro tabuleiro e tenta fazer ele o mais rápido possível Pra você poder entender como o jogo funciona Outra dica é o seguinte Se movimentar pelos tiles no meio do tabuleiro É mais fácil do que pras pontas Então no início não vai pros tiles mais externos Porque pra você poder ir e voltar pro lugar Pode ficar complicado na hora de você mover o seu presidente Então fica ligado nisso porque não poder fazer uma ação Porque o presidente de uma outra companhia Tá aonde você tava querendo ir Pode atrasar o seu jogo e pode ser fundamental no resultado final E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8,5 Pra mim Yokohama é um jogão Eu gosto muito dele Mas eu tenho que levantar dois pontos aqui O primeiro ponto é a comparação que algumas pessoas fizeram Do Yokohama com o Istambul Sério, isso é sacanagem Ele é parecido porque você bota os trabalhadoreszinhos ali E vem com o teu mestre lá pra poder executar Mas é completamente diferente Você pode botar os trabalhadores aonde você quiser Tem a dinâmica do seu tabul Pra você conseguir mais trabalhadores Pegar as lojas e pegar as casas mercantis Esse lance de você colocar a loja e casa mercantil nos tiles Pra já ganhar força de trabalho e ganhar bônus naqueles tiles É completamente diferente do Istambul Eu não acredito que é muito saudável fazer essa comparação com o jogo São dois jogos diferentes a não ser pela mecânica de colocação Um jogo não anula o outro Agora meu ponto negativo pro jogo Eu já joguei três partidas de Yokohama E em nenhuma delas eu vi as tecnologias fazerem a diferença Essas são as cartas de tecnologia E tem uns amigos meus que já jogaram mais de cinco partidas de Yokohama E eles também pensam igual a mim Por exemplo, essa tecnologia custa quatro Você tem que fazer uma força de trabalho de quatro trabalhadores no tile de tecnologia Torcer pra ela estar no início da fila Pra ela só custar quatro, não ter nenhum custo extra Pra poder pegar Geralmente, as cartas de tecnologia Te dão alguns poucos pontos extras Alguma ação de você poder trocar mercadoria por dinheiro Ou alguma alteração na regra básica Por exemplo, quando você bota dois trabalhadores no mesmo tile Você não pode colocar o terceiro Tem regra que permite que você coloque um terceiro Desde que seja adjacente ao tile onde você botou os dois Só que é tão caro você consegui-las Que o tempo que você perde pra fazer isso não compensa no final Elas te dão uma bandeirinha pra te ajudar no set collection de pontuação extra lá na frente Os meus amigos já jogaram bastante E em todas as partidas que eu joguei Eu nunca vi a tecnologia ser o diferencial Eu joguei uma partida recentemente Onde o meu amigo que ganhou Deu a volta no tabuleiro Quase passou o último colocado E ele ignorou as tecnologias Então eu acredito que seja um ponto negativo do jogo Você perder tempo com isso Mas tirando isso Pra mim, Yokohama é sensacional O esquema de você botar as lojas As casas mercantis Pra ganhar ponto extra E já apontar como força de trabalho Pra pegar mais mercadorias Ou fazer mais ações Eu achei bem bacana Você tem que fazer esse gerenciamento De tirar as coisas do seu tabul Pra poder ter mais trabalhadores Ter as lojas disponíveis Não adianta você dominar uma área E não ter uma loja disponível pra poder colocar nela Então você tem que antes tirar aquela casa dali Então essa parada é bem bacana Essa programação que você tem que fazer a longo prazo É bem legal Eu gostaria muito de ver mais Yokohama nos eventos Infelizmente eu não vejo Talvez seja pelo fato da versão que foi lançada no Brasil Se é a versão deluxe Que tá com preço bem salgado Mesmo tendo moeda de metal Os meeplezinhos recortados nos formatos das mercadorias O preço pode estar salgado pra uma galera Então se você conseguir ele num preço bacana Compra porque Yokohama é muito maneiro Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Curte, compartilha pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Escreve aí nos comentários Se você já jogou Yokohama E se tecnologia foi fundamental pra você Um forte abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí